Tem o presidente da república que está falando agora? Então vamos lá com o presidente da república então ao vivo. Acompanhe. O coordenador político do nosso governo, os senadores Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo do Congresso Nacional, o companheiro Jacques Wagner, que é o líder do Senado do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Paulo Paim, senador pelo Rio Grande do Sul, e o companheiro Beto Falo pelo Pará. Aqui é só lembrar Jacques Wagner, que o dono do iFood é da Bahia. E, portanto, como todo bom baiano, a gente tem que convencê-lo a entender que é prudente ele sentar na mesa de negociação para a gente fazer um bom e um grande acordo. Quero cumprimentar o companheiro Guimarães, líder do governo na Câmara do Deputado. Para mim, rapidinho, deixa eu só contextualizar para você que nos acompanha. O presidente da república envia hoje ao Congresso aquela proposta que regulamenta a atividade dos trabalhadores por aplicativos, motoristas por aplicativo. Ou seja, ele quer instituir que haja um salário mínimo para essas pessoas. Salário mínimo, eu digo, um rendimento mínimo, mesmo diante da quantidade ou independentemente da quantidade de corrida que essas pessoas fizerem. E também outros direitos que devam ser garantidos por essas plataformas, por esses aplicativos, como contribuição para a Previdência, por exemplo, para esses motoristas de aplicativo. Então, é sobre isso que a gente está tratando e acompanhando agora nessa fala ao vivo do presidente Lula. Vamos lá. Quero cumprimentar os dirigentes sindicais aqui presentes, a Caína Trindade do Rio Grande do Sul, Leandro Medeiro de São Paulo, Euclides da Hidora e Júnior do Pará, Zilmar Gomes da Bahia, Luiz Carlos de Albuquerque do Rio de Janeiro, Marcelo Chave do Distrito Federal, em nome de quem cumprimento o presidente do sindicato dos 27 estados aqui presentes. Quero cumprimentar os presidentes das centrais sindicais, o Ricardo Patá, da UGT, Miguel Torre, da Força Sindical, Sérgio Robb da Crute e Valdir Peçena, da CNTTT. Quero cumprimentar ainda mais o representante das empresas de aplicativos, Silvio Pena, diretora-geral da Uber, Ricardo Ribeiro, diretor das relações governamentais da Uber, Fernando Paz, diretor das relações governamentais da 99. Companheiros e companheiras, por que eu comecei dizendo que hoje é um dia especial? É um dia especial porque, algum tempo atrás, ninguém nesse país acreditava que seria possível estabelecer uma mesa de negociação entre trabalhadores e empresários e o resultado dessa mesa fosse concluir por uma organização diferente no mundo do trabalho. É importante lembrar para vocês que a primeira vez que eu fui discutir esse assunto, eu fui na Espanha. A Espanha tinha eleito o governo socialista e esse governo tinha uma advogada que era vice-presidenta do governo e ela, junto com a UGT e as Comissões Obreiras, que eram as duas centrais sindicais importantes na Espanha, estabeleceram um processo de conversação, levaram mais de um ano conversando também e conseguiram aprovar a regulamentação por um voto. Um voto. Então, vocês se preparem, porque a discussão aqui não será moleza. Ou seja, lá somente um voto fez com que o governo socialista conseguisse aprovar a primeira regulamentação das pessoas que trabalhavam em empresas de aplicativos. e eu vim para cá com essa ideia de que era preciso a gente começar a construir uma discussão no mundo para que a gente não votasse ao tempo em que as pessoas só tinham deveres e não tinham direito. E a coisa boa na vida é quando a gente ganha e a gente perde, mas a gente ganha também e a gente perde também, mas que a gente disputa da forma mais leve, mais democrática e mais tranquila possível. E na época, o atual, hoje, presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, ele era o presidente da Fundação Perseu Abramo, uma fundação cultural do Partido dos Trabalhadores. E essa fundação, então, assumiu a coordenação de fazer esse debate dentro dos trabalhadores brasileiros e convidar trabalhadores e sindicalistas estrangeiros para vir ao Brasil contar a sua experiência. Durante o processo... Eu não era nem candidato a presidente da República ainda, mas eu fiquei com aquilo na cabeça de que nós precisaríamos criar as condições de dar ao povo que trabalhava por conta própria o direito de ter uma certa garantia. Ou seja, porque é tudo muito bonito. No meu tempo de jovem, eu queria dizer para os sindicalistas do sindicato do Uber hoje, no meu tempo de jovem, como não tinha empresa de aplicativo, todos nós, na década de 50, sonhávamos ser trabalhadores de carteira profissional vacinada. Afinal de contas, estava se estruturando a industrialização do país. Então, você ter uma carteira profissional vacinada era como se fosse uma relíquia. Era como se fosse uma relíquia. É como hoje o resultado de um concurso público no Banco do Brasil, um concurso público na Petrobras. Ou seja, um concurso público numa dessas carreiras de Estado forte. Quando um jovem passa num concurso daquele, é como se ele tivesse ido para o céu ou, pelo menos, aberto à porta do céu. Ter uma carteira profissional era assim no nosso mundo. Eu, aos 14 anos de idade, já fazem 64 anos que eu tinha 14 anos de idade, eu lembro do meu desejo de ter uma carteira profissional assinada. Era tudo que eu queria, mas era tudo que a minha mãe queria. Era tudo que os pais, certamente os avós de vocês, também queriam que eles tivessem uma carteira assinada. E eu achei, como é que a gente vai encontrar uma solução para dar a essas pessoas o direito dos empresários investirem, o direito dos empresários saberem que vão ganhar o seu dinheiro do investimento, vão ter um lucro com isso, mas os trabalhadores saberem que vão prestar serviço, vão ser respeitados por isso. Mas quando tiver um infortúnio na vida deles, eles não vão ficar abandonados na rua da amargura, porque se não tiver uma regulação, é isso que vai acontecer. E muita gente não acreditava. E é sempre importante a gente lembrar que toda vez que tem uma inovação tecnológica, uma inovação numa profissão, a gente pensa que o mundo vai acabar. Imagina quando a gente tinha o navio a remo, ou o navio a vento, depois a vela, depois o navio a remo, depois o navio a vapor. Cada vez que a gente evoluiu, os caras falam, vai acabar a categoria, vai acabar, vai subir o mundo dos trabalhadores. E é uma bobagem, porque a própria categoria, ela vai, sabe, tratando de se organizar e de encontrar um jeito de sobreviver. Poderia pegar o patá aqui na minha frente e dizer eu não sou comerciário, mas quantas brigas eu fiz para evitar que os comerciários fossem transformados em escravos outra vez. O que é ser transformado em escravo? Eu não sou contra o trabalhador do comércio, trabalhador de domingo, até porque eu sei que muita gente, muita gente, aliás, muito deputado que está aqui, muito senador da República, e muita gente só pode ir, sabe, fazer compra no final de semana ou depois das sete, oito horas da noite. Tem gente que não pode ir de dia, então é normal que você procure uma nova modalidade de trabalho em que você permita que o trabalhador do comércio pode atender. Mas isso não significa que você tem que obrigar o cara a trabalhar todo sábado e domingo. Isso não significa que você vai proibir o cidadão de passar um final da semana com os seus familiares. Ou seja, se você tem na rede hospitalar a gente que trabalha de plantonista, você pode criar uma outra categoria nos comerciários para atender a demanda de usuário que quer ir no feriado prolongado, que quer ir no sábado e domingo, ou que quer ir à noite. Eu tinha um filho que comprava no Povo de Açúcar, lá em São Bernardo do Campo, ele só ia amar em duas horas da manhã, três horas. Ficava jogando o game a noite inteira e quando parava de encher o saco dele próprio com o game, ele pegava o carro e ia fazer compra. Mas obviamente que nem todo mundo pode fazer isso, as pessoas querem até de sábado, de manhã, domingo, de manhã. Então nós temos que resolver o problema dos comerciários. Não é ficar os adversários xingando, não, porque alguém é contra, os sindicatos são contra trabalhar de domingo, não, os sindicatos não são contra trabalhar de domingo, os sindicatos querem que as pessoas tenham uma jornada respeitada e ele tenha um tratamento diferenciado para atender uma demanda extra, sabe que a sociedade precisa e que o dono do shopping precisa. O que estamos fazendo aqui com vocês é uma lição, por isso que eu disse que esse dia 4 de março é muito importante, não só porque falta 4 dias para chegar o dia das mulheres, mas é porque é um dia muito importante, é que vocês, eu não sei se vocês perceberam, vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho, vocês acabaram de criar. ou seja, foi parido uma criança nova no mundo do trabalho em que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia, mas ao mesmo tempo as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia e a questão da previdência ela é fantástica, eu quero dizer para os trabalhadores o seguinte. Pessoal, o presidente da república vai enviar esse texto com urgência constitucional, isso significa que o congresso teria ali ou terá 45 dias então para tratar deste tema que regulamenta de alguma forma a função dos motoristas por aplicativo e o presidente aproveitou o discurso para incluir também a situação que envolve os comerciantes para que haja uma escala de trabalho e que segundo ele os sindicatos não querem que essas pessoas não trabalhem aos fins de semana e feriados mas que elas também tenham o seu descanso garantido a partir de acordos que sejam firmados com o sindicato.